Música Advogado com pós-graduação em Direito Administrativo e Constitucional, ele nasceu em São Vicente, no litoral paulista, há 54 anos. Filiado a 30 ao PSB, partido do qual é presidente estadual, foi vereador por dois mandatos consecutivos, antes de eleger-se prefeito de São Vicente em 1997. Em 2000, reelegeu-se com 93,1% dos votos válidos, um recorde nacional. Deputado federal entre 2008 e 2014, deixou o Legislativo para assumir a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Eleito vice-governador em 2015, na chapa encabeçada por Geraldo Alckmin, é também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Para falar, entre outros assuntos, das eleições de 2018, da reforma política e de sua candidatura à sucessão de Alckmin, Márcio França é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartão. Você pode participar do programa, enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Vice-governador Márcio França, muito obrigado pelo comparecimento ao Roda Viva. É um prazer tê-lo aqui no centro desta roda pela primeira vez. Eu queria começar com o seguinte, Márcio. Há poucos dias, nos debates em torno da reforma política em curso no Congresso, se aventou a possibilidade de extinção do cargo de vice. E, conversando sobre a reforma política aqui, um deputado, com todo o respeito, deu o seguinte exemplo. Olha, se o vice-governador, que iriam extinguir os cargos de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, se o vice-governador tivesse muitas atribuições, o Márcio França não poderia ser presidente, não conseguiria ser presidente do partido do PSB aqui em São Paulo e não conseguiria chefiar uma secretaria tão importante. Eu queria saber o que é que você pensa dessa ideia de extinção do cargo do vice. Se o vice é necessário, o que é que ele faz, além de substituir provisoriamente ou, em definitivo, o titular? Olha, no Brasil, os vices têm sido constantemente chamados, né? Sempre. Assumiu suas funções, enfim. Eu fui prefeito e tive diversos vices, eu me dava muito bem com eles, acho que tinha uma função importante. Geralmente, o chefe do executivo tem uma sequência de tarefas ao mesmo tempo e, muitas vezes, você, quando tem confiança, você designa e pede para que o vice vá te representar. O Estado também tem como representação uma das principais tarefas, né? As pessoas se sentem prestigiadas quando você é governador, é vice, é prefeito, vai a uma reunião, enfim. E, no meu caso, ou nos casos em que eu convivi, o vice sempre exerceu uma função também técnica. No meu caso, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a segunda maior secretaria do Estado de São Paulo, ela, individualmente, ela é maior que três estados do Brasil em tamanho orçamentário. Então, é uma coisa de responsabilidade. Você acha que o cargo deve existir? Eu acho que não atrapalha, pelo contrário, e acho que a vice dá ao titular do cargo uma certa segurança de você poder estar em mais lugares ao mesmo tempo. Então, eu não vejo o problema assim como... E tem que lembrar que quem está fazendo as leis são deputados e a hipótese de não ter vice é para que, eventualmente, você tenha um deputado assumindo o cargo de vice. Quer dizer, não é que não vai ter vice, vai ter vice, mas vai ser feito eleito indiretamente. No fundo, é aquela vontade de eleger indiretamente. Silvio Navarro abre a roda, depois continua com a Thaís Bilene. Silvio. Governador, boa noite. Queria começar fazendo uma pergunta sobre o seu partido, o PSB. O seu partido foi base do governo Lula, foi base do governo Dilma, é base do governo Michel Temer, e aqui em São Paulo, evidentemente, o senhor é vice do governador Geraldo Alckmin e do PSDB. Queria perguntar se o PSB é um coadjuvante na cena política, e não mais do que isso, inclusive em relação ao fisiologismo que está ali implícito em ocupar cargos, ou se o partido vive uma crise de identidade com 70 anos de idade, porque esses governos não têm nada a ver com o socialismo, pelo menos a maioria dos governos que o PSDB hoje faz parte. É, o governo socialista, ele vai existir quando o PSB chegar à presidência da República, que não chegou. Nós, hoje, a rememorar aí suas menções, nós fomos base do governo Lula, mas lançamos candidatos a presidente nas duas vezes. Nós fomos base da Dilma durante um período, e rompemos com a Dilma para quando lançamos o Eduardo Campos candidato a presidente da República. Com o caso do Alckmin aqui, é diferente. O PSB nunca havia sido base do PSDB em São Paulo, passou a ser base quando o governador fez o convite para que eu viesse a ocupar uma função aqui da Secretaria de Turismo do Estado. Com relação ao Michel Temer, nós não fazemos parte da base do Michel Temer. O partido tem um ministério. É, tem. O partido não tem ministério. Desculpa, governador. O teu ministério é fazer parte da base. Apesar de votar dividido em relação à denúncia da Procuradoria Geral da República, o partido tem um ministério. O governo governa junto com o presidente Temer. Esclarecendo, né? Quando nós... A maioria do partido votou pelo impeachment. Votando pelo impeachment, como consequência, entraria o vice-presidente. E aí, muitos dos nossos colegas deputados acharam por bem participar do governo. Outros entenderam que nós não devíamos participar do governo. O partido votou, decidiu que nós não participaríamos do governo. Mas se o presidente da República quisesse, como quis, convidar individualmente algum parlamentar nosso, alguma figura pública nossa, podia convidar. E ele fez isso, convidou o ministro Fernando Coelho Filho para ocupar uma função de ministro e ele continua lá até hoje no caráter pessoal do presidente. Nós não interpretamos isso como uma participação nossa. Estou dando um exemplo aqui de São Paulo, por exemplo. Quando o partido, em outros governos, do Covas anteriormente, em outros governos, nós também tínhamos gente no governo, mas não era o partido que tinha indicado essas pessoas. Como não foi o partido que indicou o ministro Fernando para ocupar a função. Ele está ocupando a função por caráter pessoal de indicação do próprio presidente da República. E, naturalmente, o presidente imaginando que, com isso, vai levar um pedaço dos votos da bancada federal, o que tem acontecido. É isso. Governador, boa noite. Boa noite. Vou insistir aqui na pergunta do Silvio com outro viés. O senhor disse que o projeto socialista do partido não foi implementado ainda porque não chegaram à presidência. Claro. O senhor tem perspectiva de chegar ao governo do Estado com uma possível renúncia do governador Gerardo Alckmin para disputar as eleições no ano que vem. E o senhor tem disposição em disputar a reeleição. Sim. Qual seria a plataforma socialista da sua candidatura? O que seria uma plataforma socialista de uma candidatura em 2018? Olha, primeiro por etapa. O governador Alckmin vem num governo de sucessões várias. O PSDB governa São Paulo já há 20, 20 e poucos anos, numa sequência. Então, naturalmente, que quando você assume o mandato, depois do governador renunciar o mandato para disputar a presidência da República, é natural que você não vá implementar grandes mudanças porque é natural que a sequência do governo, até porque é um pouco de tempo que você assume, você não vai querer fazer grandes mudanças em termos de governo. Mas num governo do PSB, o que eu imagino, é um governo que garanta cada vez mais oportunidades iguais para as pessoas. Esse é o objetivo principal de quem imagina ter um viés mais socialista, um viés mais social, ou seja, que possa permitir às pessoas terem equilíbrio na disputa de maneira que você tenha igualdade de oportunidades. Um bom exemplo disso, quando eu fiz o acordo com o governador Alckmin, que ele nos convidou para ocupar a função de vice, e eu fiz algumas colocações para ele, do que seria necessário para que eu estivesse na chapa. Algumas coisas eram ligadas a esse tema. Por exemplo, a partir desse ano, a USP, o Unicamp e o Nesp, pela primeira vez, passaram a ter cotas importantes para que as pessoas das escolas públicas, as pessoas negras, pardas, índios, enfim, tivessem direitos a poder entrar na universidade gratuita. Era uma tarefa importante, que eu entendia quão importante que as pessoas mais humildes pudessem chegar a essa universidade. A possibilidade da universalização do ensino universitário, como nós estamos fazendo agora com a Univesp, permitindo que milhares de pessoas possam fazer faculdade. Enfim, nós tentamos, dentro do limite que é possível na condição de vice, implementar algumas coisas que eu acho que são importantes para ele. E é fácil falar isso com o Alckmin, porque eu sempre achei que ele tem um comportamento pessoal muito à esquerda. O tipo do estilo dele é que, historicamente, as pessoas tentam colocá-lo sempre mais à direita. Por conta do comportamento que supõe-se ser mais conservador, religioso. E na condição de vice, e na condição de titular, quando o senhor disputar a eleição, se o senhor, de fato, disputar, qual vai ser a plataforma socialista da sua candidatura? Um governo com as mesmas qualidades que tem a do Alckmin, mas com um viés mais social, que é o meu viés. Não tem como ser diferente. Quer dizer, o governador tem um perfil extremamente de organização plena, do ponto de vista de contas públicas. Ele é uma pessoa que tem isso como estilo. São Paulo é um estado equilibrado, bem equilibrado, em função desse estilo dele. E eu acho que é possível você fazer aquilo que ele fez e calcular um pouco mais a esquerda, que é o meu perfil. Agora, tudo isso, assim, para lembrar que só se vai passar a fazer a partir da eventual renúncia do governador, da minha assunção ao cargo. Rafael Cortes. Governador, boa noite. Eu vou continuar na esfera político-partidária. As primeiras perguntas já mostraram que existe uma associação entre o seu destino eleitoral e o desempenho do PSDB, em particular do governador Geraldo Alckmin. Eu queria perguntar como é que, primeiro, a sua perspectiva em relação a essa divisão interna dos tucanos no tocante, seja do posicionamento com o governo Temer, seja do ponto de vista da construção das candidaturas, enfim, e do PSB. Como é que o PSB está olhando essa cisão dentro do PSDB? Olha, como é um problema do PSDB, é difícil dar palpite. Eu brinco que em festa de tucano a pomba não pia. Então, assim, eu entendo a situação lá. Não é incomum, porque também no meu partido também tem divisão. Por que está acontecendo essa divisão? Porque o presidente Michel Temer não foi eleito para ser presidente. Essa que é a verdade. Ele foi eleito para ser vice. Então, é claro que a legitimidade dele é menor do que era a legitimidade de quem tinha antes o exercício da função de presidente. Na medida que ele entrou, as pessoas querem ajudar, querem participar do governo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem estar no governo, mas não querem assumir o governo como sendo o seu. E isso criou uma certa divisão interna nos partidos. No meu ponto de vista, a posição do PSB, que é o do meu partido que eu posso falar, nós decidimos não estar no governo e decidimos ficar em oposição ao presidente, mas uma posição diferenciada que reconhece que ele está pegando uma situação inusitada, difícil, e não seria fácil uma pessoa governar assim. Então, em função disso, ficou parecendo uma coisa conflitante, que é meio parecida, inclusive, com o que está no PSDB hoje. Mas, do ponto de vista só da candidatura, qual o senhor julgaria que é o timing para que, enfim, essa construção de alianças é complicada e, enfim, como é que o senhor julgaria que é o timing que o PSDB precisa definir e qual que é a expectativa da legenda para 2018? Eu tenho imaginado e tenho dito isso internamente para os meus amigos e colegas, vários companheiros que são do PSDB, é o seguinte, uma eleição presidencial, e eu tive a oportunidade de coordenar uma e muito diretamente em outra, portanto, duas eleições presidenciais que eu tive na minha vida, não dá para você fazer uma coisa no próprio ano, é muito difícil, você tem que ter uma certa segurança porque os partidos se mexem, independente da sua situação, eles também querem outras situações, porque você tem que fazer negociações que são estaduais, que envolvem o acordo nacional, então eu suponho que o ideal é que seja decidido esse ano, que esse ano eles marquem o calendário do PSDB, porque da decisão deles vai implicar em várias decisões de outras pessoas. Eu penso, eu vejo hoje o quadro muito definido, ao contrário das pessoas, eu enxergo três grandes forças e essas forças é que estão mais ou menos se movimentando, o resto é um pouco da perfumaria da borda, mas a essência está nas três forças. Eu só quero que o PSDB decida, o PSDB é bem difícil, né? Não, é que aí voltamos a fala da pomba com o Tucano. Pois é, mas, governador, eu queria, então, continuando nesse assunto, o eleitor do PSDB, o eleitor Tucano, ele está gastando todo o salário dele no analista, porque ele não sabe se o partido dele está no governo, está contra o governo, para onde vai o PSDB. Agora, o eleitor do seu partido também está com problema, também está indo para o Divã, porque, olhando um pouco para o futuro, o Silvio falou do passado, quer dizer, tem um pedaço do seu partido, visualmente lá no Nordeste, que quer apoiar o Lula e voltar para a base do PT. Aí tem uma parte do seu partido que quer a candidatura própria, que é a galera lá do Beto Albuquerque, que estava com a rede na última eleição. E tem uma parte do seu partido que está com o PSDB, né? O senhor, por exemplo, apoia ali a candidatura do Geraldo Alckmin à presidência. O que vai acontecer? O que o senhor tem a dizer para esse eleitor do PSB que não está entendendo nada disso, não sabe se ele vota no PSB ou não, porque não sabe se vai votar no Lula, se vai votar nos Tucanos, se vai votar... O que vai acontecer com o PSB? O que o senhor tem a dizer para esse eleitor? Eu acho que, ao final, vai vencer o bom senso, né? Todo sonho de partido é ter uma candidatura. Eu preparei 20 anos da minha vida me preparando para ter uma candidatura. E nós montamos uma candidatura viável, com chance, com uma pessoa que era nossa, original nossa, que foi formada junto comigo, quer dizer, um amigo pessoal. Eu fui um grande incentivador da campanha do Eduardo, né? E, ao mesmo tempo, eu estou filiado há muito mais anos que o Eduardo, muito mais anos que o doutor Arraes, quer dizer, eu estou desde o início lá. Então, o sonho da gente era ter um nome. Nós construímos uma situação e ele aflorou como um nome. Aí aconteceu o desastre que vocês acompanharam. Então, quer dizer, não é uma coisa que a gente queira. A partir daquele desastre, eu não vejo, momentaneamente, ninguém com alguma chance de poder sair com uma eleição nacional. Não há. Eu não vejo e não enxergo esse nome hoje, não é? E, para a gente trazer um nome de fora para dentro, sempre fica um pouco forçado, porque você traz, a pessoa não é exatamente como você quer, não é uma construção que você montou, enfim. Então, eu imagino que nós vamos apoiar alguém. Se for apoiar alguém, nós, amplamente majoritários, não teria sentido a gente voltar a apoiar ao PT, porque nós rompemos com o PT, aliás, nós, Eduardo, que é a memória dele, tudo que a gente plantou lá atrás, nós saímos do governo porque o governo do PT fez uma coligação com o PMDB e, desse elo PT-PMDB, nós fomos excluídos. Não tinha sentido, agora, depois de tudo que aconteceu com a morte do Eduardo, a gente voltar a fazer retorno para uma candidatura com o PT. A gente respeita o PT, enfim, mas acho que, nesse momento, a tendência não é essa. Bem, aí tem os quadros nacionais. Nós não temos uma ligação exatamente com o PSDB. Nós temos ligações, eu tenho uma ligação pessoal com o governador Alckmin. E eu disse isso muitas vezes, quer dizer, se o PSDB quiser ganhar a presidência da república, ele tem um nome, chama-se Geraldo Alckmin. Se quiser perder, pode coligar qualquer um. Eu falei isso aqui na campanha de São Paulo, há um tempo atrás, na campanha do Dória. Eu disse, olha, se vocês quiserem apoiar quem vai ganhar, vocês apoiam o Dória. Se vocês quiserem apoiar alguém para perder, pode apoiar qualquer um. Porque, na verdade, isso tem a ver com quem é que consegue ampliar mais em número de partidos. Quem é que tem mais apoio partidário. E, na minha visão, quem tem mais apoio partidário é o Alckmin. Quer dizer, o eleitor do PSDB, na sua visão, ele vai acabar votando no Alckmin nas próximas eleições. Acho que sim. Acho que teria muita facilidade em fazer isso. Marcio, você já entrou no assunto, então eu queria só continuar. Você foi bastante importante nessa eleição do Dória, no tempo de TV. Quando a discussão ainda era muito preliminar no PSDB, você disse, nós só vamos apoiar se for o João Dória. Isso. Ou seja, o PSDB só daria o tempo de TV se fosse o João Dória em um outro candidato. Porque era o candidato do Alckmin. Sim. De alguma forma, você se envolveu, se aproximou do João Dória. Tudo bem que em festa de Tucano a pomba não entra, mas qual que é a visão que a pomba tem do que está acontecendo? Porque, apesar dos dois fazerem a selfie, dizer que está tudo bem, os dois estão viajando em uma agenda de candidato. Efetivamente, o que passa hoje para nós, jornalistas, e para os olhos da população, é que há dois candidatos hoje no PSDB. Queria saber a sua visão. Você conhece bem os dois, um mais que o outro, mas conhece bem o João Dória. E como você acha que vai terminar isso? O PSDB já não tem uma amizade pessoal com o João Dória. Eu conheço a questão do que eu imagino ser um conceito importante para a vida dele. Ele é uma pessoa que tem um histórico de vida muito bonito, porque teve um pai que foi político, ele fala muito do pai, do que o pai representou na vida dele. Ele me parece uma pessoa que seja reconhecida e agradecida às coisas que acontecem na vida dele, porque foi uma pessoa com muitos... Muita gente o ajudou a chegar onde ele está. Mas, certamente, de todos que ele chegou, quem mais ajudou foi o Alckmin, não é? O João, nessa campanha de prefeito, por diversas vezes, nós fomos em eventos juntos, e a fala era a seguinte, vamos ganhar São Paulo para ganhar o Brasil. João, prefeito, Alckmin, presidente. Isso foi falado dezenas de vezes, enfim. E ele tem essa certeza disso. Agora, o João é uma pessoa da comunicação. Eu me lembro quando ele começou a lançar o nome dele, eu dei uma entrevista na Folha, grande, que saiu uma página, e era em agosto, 2, 3 de agosto, enfim, começo de agosto, e eu falei, o patamar inicial do Dória é 25 pontos, ele tem chance de ganhar no primeiro turno. Eu fui massacrado, porque todo mundo que era jornalista falava, você está louco, não existe essa chance, enfim. E eu disse isso e ele acabou acontecendo dessa maneira. Hoje eu digo o seguinte, o João não será candidato. Ele disse isso várias vezes, dezenas de vezes, milhares de vezes, mas ninguém acredita fazer o quê, porque as pessoas olham para ele e acham que ele está se mexendo como se fosse candidato. Agora, governador, num cenário em que, eventualmente, ele venha a ser o candidato, isso é possível? O senhor é um político experiente, sabe que o xadrez se mexe muito rápido, que o tabuleiro é muito diferente e tem até abril para a desincompatibilização de cargos. O PSB, hoje, apoiaria o João Dória à presidência da República? Eu acho muito pouco provável. Muito pouco provável. O apoio ou que ele seja candidato? Isso o senhor já falou. Não, eu acho que ele não será candidato. E se, eventualmente, ele fosse candidato, eu acho pouco provável o meu partido apoiá-lo, porque uma premissa para a gente é a lealdade. A lealdade é uma premissa de vida. Ou você tem, ou você não tem. E se ele fosse o adversário? Do quê? Do governo do Estado. Não, aí é uma decisão do PSDB. Eu não tenho como... Mas você acha que vai ser também falta de lealdade? Você apoiou ele para o prefeito? Eu gostaria que ele fizesse por mim o que eu fiz por ele. Enfim, acho que seria bacana da parte dele. E tenho muita esperança, porque eu tenho muita admiração. Ele me disse por mais de uma vez, Márcio, eu quero ser o melhor prefeito que a cidade já teve. Ele tem que passar o Covas, tem que passar o Prestes Maia, tem que passar muitos prefeitos importantes para poder chegar a esse ponto. Ele é uma pessoa genial, que conseguiu surpreender a todos. A nós não, porque nós já apostávamos nele antes. Governador? A maioria não acreditava nele, não é? Eu queria fazer uma pergunta que eu pôs à pergunta dele. O presidente Fernando Henrique, numa entrevista, quando perguntaram quem que o PSDB vai escolher, ele falou, olha, candidato é o seguinte, candidato não é a gente que escolhe, candidato é quem está bem nas pesquisas. Vamos pensar num cenário aí que em abril, o Dória tem 30%, o Alckmin tem 10%. Aí a pergunta oposta é, nesse caso, o PSDB ofereceria a legenda para o Alckmin disputar? Você veja como essa frase em si, ela não tem sentido. Se candidato é quem está na frente, tinha que dar a legenda para o Bolsonaro, que é quem está na frente, para o Lula. Quem tem chance de ganhar. A pesquisa olha para trás. Se pesquisa fosse realidade, aquele menino... O Dória não seria prefeito. Não, o Russomano ia ser prefeito já pela terceira vez em São Paulo, porque ele sempre começa com 35, 38, porque ele tem um nome muito famoso, enfim. Eu acho o seguinte, que no caso do Alckmin, que você falou de mudar de partido, que a pergunta final é essa aí, para mim seria uma honra ter o Alckmin como candidato a presidente do meu partido. Eu tenho certeza que ele seria um grande candidato. Eu torço para que os partidos tenham pessoas da qualidade do Alckmin para disputar as eleições. Nem todos têm. No caso do PSDB, tinha vários nomes lembrados, mas eles foram saindo devagar, cada um para o seu canto, e ficou mais ou menos óbvio que tem que ser o Alckmin. Porque, como eu disse, hoje a população está em busca, não é de conflitos, eu imagino isso. As pessoas buscam estabilidade, tentam buscar uma coisa assim mais de estabilidade, de experiência. E, sinceramente, quando eu penso em estabilidade no Brasil, o nome que vem na cabeça é do Alckmin. Alguém que foi governador quatro vezes, do maior estado do Brasil, que consegue reeleger todo mundo. Todo mundo fala que ele está mal. Vem as eleições, ele ganha em todo lugar de novo. Então, eu fico achando assim, não há coisa mais estável no Brasil, mais reta, do que o próprio Alckmin. Ele conseguiu uma votação para o Aécio aqui, maior que o Aécio conseguiu. Claro, claro. Só que hoje, a eleição do ano que vem, vai ser muito marcada pela rejeição à política. Então, tem nomes como o próprio João Dória, por exemplo, podem surgir outros também, e não são associados. Então, Thaís, eu até acho isso também muito engraçado. De maneira geral, os comentaristas em política, eles reagem com uma tal opinião pública. Eu contrasto a opinião pública com... A última resposta nesse momento. Com fatos concretos. Há 15 dias atrás, houve uma eleição no Amazonas. Sim. E todo mundo falou assim, vai ter só coisas novas. O mais votado foi amazonino. E o segundo colocado foi Eduardo Braga. De novo, ninguém tem nada de novo. O amazonino já foi tudo lá, prefeito, governador. E o Eduardo foi tudo também, senador, governador. Cadê a novidade? Não mais, mas lá é mais. Cadê a novidade? Não é típica. Não, não é típica. Só acrescento, desculpe. Nós vamos continuar no segundo lugar. É tempo de TV. Mas olha aqui, Márcio, na cidade de Miguel Leão, por coincidência, um dos naturais de Miguel Leão foi prefeito da minha cidade, isso nos anos 40, 50 e tal, chamado Francisco de Areia Leão. Essa cidade de São Miguel Leão foi fundada pela família Areia Leão há 50 anos é município e há 50 anos tem em toda eleição um Areia Leão. E o que se elegeu é... Areia Leão. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Márcio França, vice-governador de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Voltamos ao vivo para o segundo bloco da entrevista com Márcio França, vice-governador de São Paulo. Márcio, você, antes da pergunta do Rafael Cortez, eu queria que você explicasse, resumidamente, o que é a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é uma instituição de ensino à distância, mantida pelo governo e cujo sinal é transmitido pela TV Cultura. Você mencionou a Univesp e vários espectadores perguntaram como é que se faz, quais os cursos que existem, como é que eles conseguem inscrição. Eu queria que você falasse rapidamente como é que é isso. A Univesp é uma criação de três ou quatro anos do governo estadual. Só no ano passado consegui o registro definitivo, quando o professor Voit estava na presidência da Univesp. Esse ano nós fizemos uma alteração e ampliamos, já com essa autorização do governo federal agora, com a autorização do reconhecimento, hoje, dois cursos de engenharia, que engenharia de produção e engenharia de computação e mais matemática e pedagogia. No ano que vem entra contabilidade, administração e gestão pública. Serão sete cursos. Esse ano nós abrimos 16.400 vagas. 6.600 só aqui na capital. Vagas de universidade pública gratuita, com os professores da USP, Unicamp e Unesp. Ainda existem vagas, não foram preenchidas? Não, todas as vagas foram preenchidas. Houve 150 mil inscrições, 90 mil pessoas fizeram vestibular, passaram as 16 mil, foram chamadas, começou a aula hoje. Hoje está começando a aula em todo o estado de São Paulo, que são 60 polos universitários no interior de São Paulo e mais todos os polos aqui da capital. E o ano que vem, a ideia é ter 35 mil alunos. Para que você tenha uma ideia, essa é a maior abertura de vagas de universidade pública gratuita da história de São Paulo. E é uma parceria com a USP... Unicamp e Unesp e TV Cultura, que grava aqui, ela aqui faz as gravações para a gente. O que é a ideia? A gente não vai conseguir nunca permitir que todas as pessoas, pelo custo, tenham aula presencial com o USP, Unicamp e Unesp, Paula Souza. O estado de São Paulo tem o maior centro universitário público do mundo. São 450 mil alunos entre Paula Souza, USP, Unicamp e Unesp. É uma coisa fabulosa. Entretanto, esses 450 mil geram 40 mil, 40 e poucas mil vagas novas por ano. Como nós formamos todos os anos 450 mil alunos do ensino médio, nunca vai chegar a esse número. Porque o consumo financeiro dessa USP, Unicamp, Unesp e Paula Souza dá quase 14 bilhões de reais. Quando você paga, você, telepectador, paga um copinho de água ou qualquer coisa que você compre, 14% do ICMS vai direto para essas instituições. E elas fazem um ensino de excelência. Mas não conseguem fazer para todo mundo. E a ideia do governador Alckmin é que nós tenhamos a universalização do ensino universitário. Ou seja, que as pessoas todas, se quiserem, façam faculdade. Ah, mas eu quero fazer presencial. Então vai fazer vestibular e passa numa das presenciais. Mas nós teremos sempre uma gratuita que possa ser para todo mundo. Perfeito. Rafael Cortes, depois o Thais. Vamos voltar para a questão eleitoral. Vou aproveitar a sua experiência como líder partidário para tentar fazer um xadrez em relação às eleições de 2018. Um pouco que a Thais já comentou, essa demanda pelo novo. Acho que tem um tema que a gente discute muito que é a eventual sarneização da administração Temer do ponto de vista do efeito que isso vai gerar para a competição presidencial. Na sua visão, um projeto presidencial vitorioso, independente do nome, passa por uma defesa da administração Temer, especialmente dos partidos que hoje compõem a base governista ou em algum momento quem quer queira disputar a presidência vai precisar desse descolamento. Que apresentar para o eleitor dos partidos que orbitam em torno da base aliada do Temer. Eu acho que o resultado é a economia. A economia é que vai ditar se o governo terá a condição ou não de ter uma candidatura viável. O que terá uma candidatura, terá, para defender o legado do presidente Michel. Mas se vai ter condição de ganhar a eleição ou de disputar a eleição com seriedade, tem a ver com a economia. Como eu estou, na minha visão, a economia o ano que vem crescerá de 3%, 4%, surpreenderá as pessoas, porque o Brasil também é previsível. Em 100 anos de história do Brasil, o Ricardo Amorim que fez esse estudo muito bonito, mostrou que mais ou menos desde 43, aliás, de 32, quando teve o golpe de Estado e o Estado Novo foi implantado. Então, 33 e 43, a economia subiu e caiu. Quando a economia chega abaixo de zero, cai o presidente da República. Foi assim, em 33, em 43, em 63, em 73, em 93, em 2003. Em 2003, aliás. Ou seja, meio que todos os anos com 3, a economia passou de zero ou chegou perto de zero e caiu o presidente da República. O que é interessante é que no segundo ano após a queda do presidente da República, a economia cresceu 4%, em todas as vezes para trás. Então, eu estou supondo que no ano que vem vai acontecer isso muito parecido com isso, tanto que os primeiros números desse semestre já são muito melhores. O crescimento do mês de julho foi 0,5%. É um crescimento bom. Se você colocasse isso ao longo de 12 meses, daria 6% no mês. Mas então, por que a aposta política de, claro, isso está ficando mais claro, no PSB isso já é um movimento mais consolidado, de se dissociar da administração Temer se a economia que de fato vai ser o carro. Porque para nós a economia é uma coisa muito importante, mas não é tudo. É preciso ter uma sensibilidade social que na minha visão, na nossa visão, esse grupo que está no governo hoje não tem. A gente acha que isso é possível fazer a retomada da economia com mais coisas. E essas mais coisas tem que ter alguns princípios que eu pessoalmente encontro no Alckmin, eu encontrava no Eduardo, enfim, esse tipo de viés. Eu acho que apenas a economia será importante, ela é muito importante para deixar a pessoa competitiva, mas não quer dizer que ela vai ganhar a eleição. Eu acho que o Alckmin ganhará a eleição. Thaís e Silvio. Governador, o senhor disse em entrevista para a Folha de São Paulo que o seu partido espera a reciprocidade do PSDB na campanha estadual para o governo de São Paulo. você é candidato, não é? Só para esclarecer, porque ela mesma que fez a matéria, mas a matéria saiu sempre muito bem redigida, porque foi ela que redigiu, mas o título saiu sempre torto, como sempre saem os títulos, né? Então saiu como se eu estivesse prensando o governador para que ele obrigasse a... Veja, quem sou eu para prensar o governador, né? Mas o senhor espera a reciprocidade? Eu, pessoalmente, não. Eu acho que o partido espera. Nós não temos o governo de São Paulo, a gente tem o governo de Pernambuco, tem o governo do Distrito Federal, tem o governo da Paraíba, vai disputar vários governos e é natural quando alguém lança um candidato a presidente que ele faça gestos, o partido dele faça gestos para atrair partidos para o seu apoio. Afinal de contas, o PSDB terá o presidente da República e é natural que ele faça gestos em alguns lugares, que pode ou não ser São Paulo. E em São Paulo, você é candidato? Eu sou candidato, claro. Se eu assumir o mandato de governador, o único cargo que eu posso disputar é de governador. com a minha idade, com 53 anos, eu não vou disputar por quê. Não tem sentido, é uma coisa mais ou menos natural. Na eleição de 2016, o senhor teve um papel muito importante para a consolidação da aliança do João Dória, que foi muito grande, com muitos partidos. E, por outro lado, no interior do Estado, o senhor teve uma postura muito incisiva de defender candidaturas próprias, o que gerou recentemente em alguns candidatos tucanos. É, claro. Não dá para acertar todos os quadradinhos. Como é que o senhor pretende agora agregar o apoio do PSDB, sendo que tem resquícios, por exemplo, cidades como São Bernardo do Campo, Santo André, são cidades grandes e importantes que acabaram elegendo prefeitos tucanos que disputaram contra a gente. Em São Bernardo nós nem disputamos, mas nós ganhamos. Aqui está o Guti de Guarulhos, o Átila de Mauá, o Jonas de Campinas, o Suman aqui do Guarujá. Enfim, às vezes disputamos um contra o outro que nós somos partidos diferentes, mas a gente sempre que pôde esteve em conjunto. Para você ter uma ideia, o PSDB teve em São Paulo quase 8 milhões de votos, foi o partido mais votado, mas nós tivemos 4 milhões e meio de votos, não fomos tão mal votados, fomos o segundo maior partido votado em São Paulo. E, por coincidência, dos votos nacionais do PSDB, o PSDB teve em São Paulo metade desses votos, quer dizer, do Brasil inteiro metade foi em São Paulo. A mesma coisa aconteceu no meu partido. Dos votos nacionais do meu partido, metade foi em São Paulo. Então é significativo. O senhor acabou de confirmar que é candidato ao governo do Estado, ou pré-candidato nesse momento. No entanto, a grande força do seu partido, hoje, ela está concentrada no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Além da Paraíba, que o senhor citou agora há pouco, tem 7 senadores, tem mais de 30 deputados, mas a força ainda é o diretório de Pernambuco e ainda é a memória do Eduardo Campos, que o senhor também citou no primeiro bloco, como o último grande líder que o seu partido teve. Eu queria perguntar se o senhor tem a ambição de tentar ser um novo líder do PSB, mas, sobretudo, tirar do Nordeste a força que o PSB tem e trazer para o Sudeste. Não, vamos de novo aos números, não é? Quer dizer, aqui em São Paulo nós tivemos esses 4 milhões de votos dos 7 e pouco que nós tivemos no Brasil. o que acontece é que todos nós temos por Pernambuco um carinho super especial, porque foi de lá, nos momentos mais difíceis, que desde a doutora Raiz, todos nós bebemos daquela sabedoria, daquela experiência. É o PSB pernambucano que não quer nem ouvir falar do PSDB, né? Não é verdade, não é verdade. Ele é muito mais alinhado à esquerda, né? Eles têm dificuldade lá momentaneamente com algumas pessoas do PSDB, mas até pouco tempo atrás o PSDB estava no governo do Paulo, a relação da família doutora Raiz com o Geraldo Alckmin é muito boa. Nos momentos mais duros agora, no falecimento do Eduardo, os episódios que sucederam o falecimento, o governador foi de uma tensão com a gente, assim, inigualável, entendeu? Foi uma coisa muito pessoal, dona Ana, que é a grande líder, porque era a mãe do Eduardo, a filha do doutora Raiz, a Renata, as crianças, enfim, todos são muito agradecidos. Agora, existe uma discussão lá, não é só lá, onde tem muito mais isso é na Paraíba, porque o Ricardo é muito ligado realmente lá ao PT, ao Partido do PT, mas nada que seja insuperável na minha visão, entendeu? Porque com o passar do tempo nós não vamos ter 20 opções, esse é o problema, nós vamos ter 3 ou 4 opções, as pessoas vão ter que se encaixar nessas opções. eu acho que, no caso de São Paulo, nós não pretendemos tirar protagonismo, porque é bom que o partido tenha esse viés forte no Nordeste. Lá no Nordeste, a doutora Raiz me dizia que partido do Nordeste é PMDB e PSB. PT e PSDB são invenções paulistas, ele falava, porque de fato nasceram aqui em São Paulo. Agora, o PSB com o PMDB sempre foram rivalizados ali, por isso, talvez, a origem da nossa saída do governo PT. quando o PT fez a ligação com o PMDB, nós acabamos sendo saídos do governo. Lá, a gente já governou Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim, praticamente todos os estados do Nordeste nós já governamos. Então, o partido é denso, realmente é denso. O governador, eu queria voltar um pouco para a questão da economia. O senhor fez uma previsão muito otimista, 3, 4%. Deus lhe ouça que o Brasil consiga crescer tanto. Vai crescer. Agora, eu vejo só uma contradição em relação à postura do seu partido. que é a seguinte, toda essa recuperação econômica do governo Temer ou todo o planejamento do governo Temer se assenta sobre uma agenda de reformas, previdenciária, trabalhista e tal. E o seu partido é extremamente crítico a essas reformas que seriam a base desse crescimento. Eu queria saber a sua postura pessoal. O senhor concorda com o seu partido ou o senhor discorda do seu partido? Eu concordo com o partido em alguns fatores. Por exemplo, eu desde o início achei, aliás, não sou só eu, várias pessoas já achavam, o seguinte, as reformas mais duras, mais difíceis, deviam ser implementadas por quem foi eleito para essa função, que tivesse dito à população antes que ia apresentar essas reformas, enfim, que não era o caso do Temer. O Temer não tinha dito, até porque ele também não podia dizer, ele não ia ser candidato a presidente. E a reforma que está em votação hoje, que é a previdenciária em especial, ela não mexe com os privilégios das grandes corporações. Ela mexe com o lado mais humilde dos trabalhadores. Ela mexe com o lado mais fácil de mexer, mas, entretanto, aquele que tem menos força para lutar. As corporações estão preservadas no outro canto. 50% do déficit da Previdência está no setor público e 50% está no privado. A multidão está no privado. No público não se mexeu em nada. O senhor defende, por exemplo, que os militares... Mas por que o PSB, desculpe, não luta por esse tipo de mudança? Não, eu luto. Uma reforma tem que haver. Eu luto. Eu luto. A gente luta a favor de uma reforma. Eu acho que tem que ter reforma da Previdência, é claro, mas acho que a reforma da Previdência, que está lá hoje, ela só atingiu um lado, o lado mais frágil. Ela altera coisas que, de verdade, não é que ela seja em soça, mas ela mexe com um lado menor da sociedade do ponto de vista financeiro. Ela pega a multidão com as corporações. O Estado, de muito, o governador Alckmin tem falado isso, novidade não é ser novo. Novidade é você devolver o Estado aos brasileiros. O Estado brasileiro hoje está tomado de corporações. As corporações controlam as coisas e todo mundo é refém dessa corporação, das corporações como um todo. Por exemplo, eu falei militares que ficaram fora da reforma e várias outras corporações. Todo mundo que você conhece... Eu não vi o seu partido assumir uma postura tão clara. Não sou a favor da reforma, mas dê uma reforma que atinge as corporações. Quando o presidente Temer apresentou a proposta da reforma, o nosso presidente foi a ele e sugeriu algumas alterações importantes, que na nossa visão era importante fazer. Algumas ele conseguiu, outras ele não conseguiu implementar. E aí nós tomamos a posição de ficar contra. Eu acho que o ideal seria que um presidente da República eleito apresentasse na sua proposta o que ele vai reformar e a população, quando votasse, já soubesse o que vai ser votado. Toda vez que você trai a confiança, você tem grande chance de se estrepar do ponto de vista do eleitorado. Márcio, falando em reformas, eu quero tratar de uma outra reforma e abordar um assunto, uma matéria publicada pelo Estadão em fevereiro deste ano, diz que é uma investigação do Ministério Público Estadual que tem você como um dos investigados na suspeita de 16 contratos da CODESP teriam sido empresas que contribuíram para a sua campanha. Eu aproveito isso primeiro para te dar a oportunidade de falar sobre isso e depois para te perguntar qual a sua posição e a do PSB sobre como nós vamos financiar a campanha do ano que vem. Se vai ser com esse fundo que a opinião pública rejeita ou se você acha que deveria voltar ao financiamento privado das empresas, como chamamos de financiamento privado de campanha. com relação à primeira pergunta que é muito importante você me dar essa chance porque foi feita uma matéria grande. O processo foi arquivado por determinação do Procurador-Geral de Justiça. O processo não, o inquérito foi arquivado e o Tribunal de Justiça de maneira unânime mandou arquivar. A gente que está na vida pública eu respondi dezenas, centenas de processos porque toda vez que você quer chamar atenção você arruma uma encrenca com quem tem tamanho para poder chamar atenção. Então, ainda bem que foi arquivado e hoje eu posso falar isso. Agora, com relação ao financiamento eu acho que o financiamento público de uma maneira que está proposta fica indefensável nesse instante no Brasil. Porque financiamento público pleno só tem sentido se for com lista fechada num formato onde os partidos têm uma vinculação exata com a população. Não é o quadro atual. O quadro atual é totalmente diferente. Então, eu sou a favor de que nós tivéssemos de volta um financiamento privado com limitações que é o que eu acho que é a única coisa que poderia minimamente você ter até o final do processo. E se não tiver nada também eu também não fico chateado. Se deixar como está sem nada sem nenhum tipo de financiamento só o fundo partidário. Mas aí como se defender como evitar, por exemplo esse tipo de suspeita? Lógico, se a justiça se arquivou está arquivado mas como evitar esse tipo de coisa de dizer a empresa doou para o político aqui e recebeu lá num órgão onde ele tinha influência ou até que ele mandava isso que seria transparência como que você vai evitar você disse que o Estado está tomado pelas grandes corporações não passa também por esse financiamento de campanha a empresa que não vota passa mas se você estabelecer um limite digamos 5 mil reais 10 mil reais não é possível que a pessoa imagine que vai te dar 10 mil reais na campanha que você então vai trabalhar para ela na campanha depois da campanha houve muita confusão com essa história das doações e no fundo a gente generalizou uma coisa que está totalmente distorcida um empresário às vezes doava para um partido achando que se aproximava das pessoas para o futuro mas não quer dizer necessariamente que ele achava que ia ganhar um favor seu e isso criou uma teia que dá a sensação que todo mundo que é empresário também queria corrupção queria algum benefício eu ao longo dos anos todos eu sou tesoureiro do meu partido já faz acho que 10 anos e a rigor eu não me recordo de um caso de alguém que fala olha eu quero doar se for para aquele cara lá porque ele tem um favor para mim ninguém faz isso isso é uma coisa sutil que você a rigor se você puder pensar bastante o certo é que todas as doações pudessem ser feitas à clara e que você soubesse por exemplo se você me lembro que eu estava no congresso tinha um grupo de deputados que apresentava um nicho lá no Rio Grande do Sul que é um lugar onde se planta fumo por conta do cigarro e eles são patrocinados quem ajudava na campanha eram as produtoras de cigarro é antipático mas o sujeito coloca lá na campanha dele olha sou patrocinado pelas empresas de cigarro porque ele defende a mão de obra das pessoas que produzem lá os agentes dele é mais ou menos como se o sindicalista ajudasse o sindicato ou como se fosse a igreja que ajuda a pessoa da igreja ou seja é natural que alguém de uma certa atividade econômica ajude aquele representante da sua atividade econômica o senhor está falando da questão dos interesses e evidentemente que existe até uma outra questão de fundo que é a questão do lobby mas só para voltar no que o senhor estava falando agora há pouco que a Lava Jato mostrou é completamente o contrário que se fraudou inclusive o caixa declarado para a justiça eleitoral o senhor está dizendo por exemplo a Lava Jato até agora não provou a Lava Jato até agora acusou por exemplo a última acusação tem uma série de condenados governador até agora dessa última caso que é o da do Lebrecht foi mencionado que tinham 1830 pessoas envolvidas não foi? foi o número que deu lá 1830 uma coisa assim e eu vi o esforço da pessoa falar assim é tudo propina é tudo propina ele falava várias vezes aquele rapaz lá é tudo propina é tudo propina veja imagine que você é candidato a deputado aqui em São Paulo e que meu partido nacionalmente coloque na sua conta 30 mil reais cuja origem foi um dinheiro lá de trás da Lava Jato você está envolvido em propina por causa disso? você nem sabe que o dinheiro veio da Lava Jato e o dinheiro veio via partido então o que houve foi uma grande generalização que na minha visão vai reduzir a muito no final quem tinha vínculo específico e o vínculo específico o que é que o Janot tem mencionado? é quando você faz uma atividade você mexe na sua atividade pública em função do dinheiro que você recebeu isso seria o vínculo específico para julgar pelo ritmo da justiça talvez esse afunilamento seja depois de 2018 quer dizer a eleição vai ser é ruim porque coloca as pessoas em suspeição eu estou na vida pública há bastante tempo vamos completar talvez 30 35 anos eu conheço tanta gente idônea que teve o nome envolvido nessa história que é uma judiação com as pessoas vocês não sabem o que vocês fazem com as pessoas vocês não eu falo com a mídia em geral só quem conhece eu estive na casa do Eduardo dezenas de vezes eu sei a simplicidade da vida dele é impossível ele mexer com dinheiro daquele tamanho que as pessoas diziam é impossível não existe esse dinheiro eu vivi com ele anos lá dentro quem conhece o Aldo Rebello quem conhece o Geraldo Alckmin é noticiar o papel da imprensa é noticiar quando você fala vocês fazem isso o papel da imprensa é noticiar a imprensa só noticia porque alguém acusou você usou a expressão aqui agora a Lava Jato condenou várias pessoas dá uma pessoa que foi condenada transitada em julgado me dá o nome da pessoa que foi transitada em julgado condenada pelo Lava Jato o juiz Sérgio Moro condenou uma série transitada em julgado o juiz Sérgio Moro é um juiz depois dele vai vir um tribunal depois dele vai em outro tribunal depois em outro tribunal não é isso é assim que a justiça no Brasil por exemplo se fosse pela acusação simplesmente eu estaria condenado porque saiu uma matéria desse tamanho num jornal importante aqui de São Paulo com meu nome lá Márcio França investigado não sei do que agora que saiu a absolvição não saiu nenhuma matéria é normal isso eu não estou dizendo que eu reconheço que é o ônus de ser vida pública mas que é injusto é porque o que acontece desestimula as pessoas de bem a participar da política a pessoa fica com medo fala eu vou participar da política eu estou dizendo para vocês eu conheço dezenas de pessoas que estão com os nomes envolvidos nessa história e que não tem absolutamente nada a ver com corrupção zero corrupção agora o senhor se apresenta mesmo como político eu sou político e tenho muita honra de ser político eu não tenho vergonha nem tenho porque ter eu venho de uma família que só tem médico eu briguei para poder ser político meu pai não queria de jeito nenhum que eu fosse político eu acho que a política é uma atividade linda se você fizer com vocação se você fizer com o que você gosta enfim e ela é dura porque você faz a política sabendo que hoje em dia se você for para a rua e falar assim para o seu filho qual é a sua atividade eu sou advogado porque a pessoa tem vergonha de falar que é político eu não posso acreditar que eu sou filho de um político eu não tenho eu não tenho eu farei campanha dizendo o seguinte olha não é ruim ser político é bom que tenha política sempre vai passar para uma decisão política e no dia que o sujeito não é político e se elege ele também passa a ser político é governador é sobre essa coisa última pergunta é nos dois minutos desse bloco então é rapidamente só essa questão da política quer dizer a política como o senhor diz ela está num momento que os políticos eles não estão com uma grande popularidade até por causa da Lava Jato e de tudo que a gente discutiu aqui agora quando o Congresso Nacional diante do clamor do país para investigar o Temer não quer que se investigue disse que não quer que se investigue o Temer quando o Congresso Nacional ele aprova lá um refis que vai beneficiar deputados em causa própria isso não contribui mais ainda para desmoralizar a política? contribui mas veja como você perguntou Gabriel o Congresso não disse não investigar o Temer o Congresso disse não vai investigar o Temer para afastá-lo nesse momento porque o problema do Brasil é que a lei previa que a eventual investigação do Temer previa o afastamento do Temer então seria o seguinte eu vou investigar você mas de cara te afasto do teu cargo é duro não é a mesma coisa você mudar o presidente da república com essa facilidade foi isso que o Congresso julgou agora eu concordo com você o seguinte de maneira geral a gente não consegue explicar tem coisas que são inexplicáveis se você falar o refis é importante pode ser que seja importante mas não tem nenhum sentido o sujeito que está interessado no refis votar o refis claro esse é relator claro vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já com Márcio França vice-governador de São Paulo estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o vice-governador de São Paulo Márcio França Márcio vários espectadores e aqui eu vou citar o João Carlos que é o que formula duas perguntas baseadas na seguinte premissa você se referiu a organização que São Paulo tem São Paulo é um estado bem organizado e é um estado que faz muitas obras por conta própria obras estaduais no entanto eles citam eles fazem o seguinte registro São Paulo os paulistanos convivem há muito tempo com o esqueleto do monotrilho as obras do monotrilho as obras da linha 4 do metrô de outras estações e tal costumam tem atrasado tem atrasado não costuma atrasar aí as duas perguntas primeira é possível fixar um prazo real para a entrega de obras desse porte segundo por que é tão difícil no Brasil ele diz não só em São Paulo entregar obras prometidas no prazo combinado e sem qualquer vestígio de superfaturamento bom é possível se você tiver estabilidade no Brasil porque as obras grandes as grandes obras elas geralmente são um terço de financiamento estadual um terço federal e um terço de financiamento externo no caso do metrô aqui em São Paulo o governador Alckmin estava fazendo mais de 100 km de metrô a capital de São Paulo tem 83 km ele estava fazendo 100 km mais de 100 km porque era no país anterior no país que crescia 3, 4, 5% ao ano 6% enfim de repente o país afundou e todos os repassos federais pararam de ser repassados naturalmente tudo daí pra frente teve que ser recolocado porque você tem que colocar uma compensação estadual pra cobrir esse problema nacional e não fosse por isso algumas das empresas que estavam fazendo metrô também estão envolvidas nessa confusão nacional de maneira que as empresas tem que ser substituídas por outras empresas abre nova concorrência pública enfim é muito difícil ter esse eu acho assim no fundo a estabilidade de São Paulo precisa ser exportada pra todo o Brasil é preciso criar esse mesmo modelo institucional de São Paulo pra todo o Brasil que você tenha não tenha grandes salvadores da pátria que venham alucinados e tal e vão solucionar tudo mas que você cumpra uma jornada reta equilibrada que vá gradualmente crescendo isso ajuda muito porque especialmente empresário as pessoas que vão investir empreendedor eu acompanho aqui em São Paulo veja esse ano nós estamos abrindo 80 mil novas empresas só no primeiro semestre do estado de São Paulo 80 mil novas empresas por que as pessoas continuam investindo em São Paulo porque sentem mais segurança da estabilidade quer dizer no momento mais duro do país São Paulo fechou com superávit de 4 bilhões em 2014 5 bilhões em 2015 1 bilhão em 2016 e vai fechar com superávit de novo em 2017 a regra é simples a economia subiu como o governador fala e as despesas federais também subiram quando a economia imbicou para baixo o governo federal continuou gastando e aí o gasto dele foi para cima e a receita para baixo aqui em São Paulo subiu e caiu só que quando caiu o governador fez a despesa cair junto então as duas coisas caíram junto e não teve déficit então quanto mais você tiver um país equilibrado menos vai atrasar a obra e segundo a receita importante só porque vale a pena mencionar tem que parar de fazer licitação com um projeto básico projeto básico como o nome fala ele é básico quando você faz sem projeto executivo fica com muita margem de erro e depois você tem que mexer com aditamento aí começa a confusão se você licitar tudo com um projeto executivo fica muito mais fácil tem muito menos erro lembrando que esse bloco tem a metade do tempo dos anteriores Rafael Cortes eu continuo lá no tema da reforma mas pegando essa ponta do serviço público e do funcionamento da burocracia pública como um todo o senhor acredita o senhor partilha o diagnóstico da campanha da propaganda partidária do PSDB que a gente vive num sistema do presidencialismo e de cooptação e se é possível governar de maneira a preservar essa qualidade das decisões públicas em meio a esse quadro partidário e daí qual seria o diagnóstico se o senhor achar que tem algo a ser feito diferente eu acho que é possível você tem um presidencialismo que pode ser feito de cooperação naturalmente quem te ajudou a eleger vai ajudar a governar é natural que você tenha vários partidos no governo mas o exemplo aqui de São Paulo é típico a gente tem vários partidos no governo e não há essa coisa do toma lá da cá tem uma maioria consolidada e se um dia não tiver maioria não tem mas quer dizer não fica essa coisa do um por um emenda por emenda uma coisa muito visceral muito fisiológica que afronta as pessoas fica parecendo uma coisa muito toma lá da cá mas dentro dessa reforma política que está sendo discutida o senhor é a favor exatamente do que? o senhor falou aí de lista fechada se salvo engano eu não sou a favor da lista fechada eu acho assim primeira coisa se eu fosse congressista como eu fui durante alguns anos eu também acho que o ideal é que deixasse a mudança para o novo presidente da república porque é uma mudança importante o ideal é que fosse feita pelo novo presidente com um novo congresso mas se for votar alguma coisa que eu não acredito que vote muito pouca coisa seria a votação apenas o que veio do senado ou seja o fim da coligação e a cláusula de desempenho o que está no senado o resto é pouco provável que se vote aí quando você vai com o inusitado que é o que tem lá hoje distritão distritão tal misto distritão não sei o que o que acontece eu conheço bastante aquele plenário vivi muitos anos ali às vezes você começa uma coisa de um jeito na votação vem alguém faz uma emenda na hora aprovada e quando você vê está aprovada uma coisa completamente diferente e pode mudar tudo e essas inconstâncias é que fazem essa confusão brasileira as coisas especialmente eleitorais elas tem que ter constância elas tem que ter uma certa constância para a pessoa poder se acostumar com a regra mas no mundo ideal seria imaginando passou 18 próximo chega em 19 eu gosto da opção do distrito tal misto acho que é uma opção que você pode optar quem quiser fazer uma votação majoritária regional faz e quem quiser ir para o todo vai para o todo o parlamento passa a ter uma vida ah eu quero uma eleição mais simples e mais barata vai para o distrito tal misto eu tenho condição de ser um nome nacional sou uma pessoa famosa como Augusto eu quero ser deputado federal não tenho distrito tal porque Itacoalitinga é pequeno para ele ser eleger deputado federal lá mas ele é famoso pode ser candidato em todo o estado de São Paulo mas esse distrito tal governador só para ficar claro o senhor é contra esse modelo que está passando eu sou contra é quase um remendo o distrito tal ele vai permitir que sete ou oito partidos porque assim para você também noção é o seguinte os partidos controlam nove partidos oito partidos controlam 95% do tempo da televisão significa dizer o seguinte se sentar oito nove presidentes numa sala eles decidem o congresso todo nunca vai ter renovação você concorda inclusive que enfraquece os partidos esse modelo enfraquece o partido reforça muito quem é dirigente partidário e esse fundo eleitoral reforçaria essa tese de que ficaria no controle da cúpula sem dúvida a grande reforma que o Brasil precisaria que ninguém nunca discutiu claramente não é uma reforma política uma reforma partidária os partidos como deveria ser primeiro as eleições de presidente dos partidos tinham que ser direta por todos os filiados era a regra número um para todo mundo poder votar o filiado pudesse ser feito pela internet que as decisões pudessem ser interferidas pela internet eu tinha um programa aqui em São Paulo tem até hoje inclusive um programa que permite que o filiado ele vote em determinados assuntos quando a executiva pauta e depois que atingir um número mínimo de votos ele obriga os membros do partido no parlamento específico a votar e acompanhar a maioria que decidiu aí o sujeito que é filiado se sente importante mas o seu partido governador está particularmente padecendo um pouco deste alinhamento digamos assim porque se a gente levar em consideração a denúncia contra o presidente Temer por exemplo o partido dividiu a líder dois terços votaram pela aceitação da denúncia e um terço votou contra a denúncia e esse terço contra a denúncia está na iminência de deixar o partido quase todos se dividiram é que o nosso ficou mais famoso alguns tiveram um desequilíbrio maior mas esses deputados tem cerca de 12 deputados que estão ameaçando deixar o partido a qualquer instante e na eleição de 2018 possivelmente a bancada que o PSB vai formar deve ser menor sem ter um grande nome como o Eduardo Campos na eleição de 2014 o que eu queria ouvir o senhor está dizendo que não eu quero ouvir sua opinião mas eu quero entender ela na perspectiva de que em outubro o partido vai mudar de direção e o senhor tem uma articulação para o senhor assumir a legenda nacionalmente então qual que é a perspectiva daqui em diante então vamos lá são várias perguntas numa só o partido primeiro assim precisa esclarecer para todo mundo porque há uma confusão generalizada não há janela nesse instante então ninguém sairá do partido a única saída possível será em março do ano que vem até lá ninguém sairá do partido porque se o cara sair do partido ele perde o mandato então ninguém sairá do partido tudo isso é especulação que podem alegar que o partido não respondeu ninguém alega ninguém arrisca arriscar um mandato em função de uma saída é só completar a resposta ela saiu do PT não não mas a Marta era senadora senadora pode mudar de partido vamos deixar o entrevistado completar a resposta senador pode mudar de partido por isso que ele falou da Marta deputado não pode se mudar de partido perde o mandato então nesse instante ninguém sairá é só especulação tensão pré-eleitoral tem até um nome isso aí então é tensão pré-eleitoral bem depois no ano que vem a lógica da saída de partido vários deputados em média 100 deputados nas janelas migram 100 deputados dos 500 100 migrarão vai gente pra lá vem gente pra cá vai ter mudança mas o mais importante o tempo de televisão e o fundo partidário estão congelados lá atrás na eleição lá na eleição passada então a saída da pessoa não diminui o partido porque você tem tempo de televisão você vai ter novos deputados eleitos naquele momento com relação ao meu partido meu partido desde a morte do Eduardo formou um grupo de seis pessoas seis estados que juntos decidem praticamente tudo antes de chegar na decisão final e essas pessoas continuarão comandando o partido eu Siqueira ou Siqueira eu Paulo Câmara o Geraldo o Casagrande o Beto Albuquerque porque nós somos uma mistura dos mais antigos com aqueles que já exerceram cargos de governador enfim e a gente espera e eu tenho certeza que esse grupo continuará no comando do partido nas próximas eleições mas o senhor vai assumir o partido existe essa articulação para o senhor assumir deixar não é que é uma articulação assim como nós temos uma estratégia sempre nacional junto com a estratégia estadual a quem poderia mais ajudar nesse momento a presidência nacional do partido no caso a eleição de São Paulo vai ser uma eleição muito importante possivelmente então é uma das possibilidades mas não é a única tem outras possibilidades Marcio sua experiência como coordenador de campanhas e de estar próximo de outros políticos você falou bem do PSDB eu queria que você falasse um pouco sobre Marina Silva com quem você conviveu intensamente na eleição do ano passado na última eleição melhor dizendo presidencial você era tesoureiro você disse da campanha dela queria que você fizesse você conhecido como um bom analista político fizesse uma análise do que você acha que vai ser o futuro dela na eleição do ano que vem se você acha que ela tem chance que ela vota como você vê esse discurso da renovação e só para terminar queria que você falasse um pouco da saída dela do PSB que até onde nós acompanhamos não foi uma saída muito amigável digamos assim quando ela decidiu sair do partido para fazer a rede vamos pela ordem a saída dela do PSB na verdade ela entrou no PSB a convite do Eduardo já dentro de uma rede que não tinha sido reconhecida pelo Tribunal Eleitoral então ela nunca entrou no PSB ela foi a gente fez uma filiação chamada Democrática que ela teria direito de ficar aqui até que a rede ficasse pronta para depois sair então ela saiu numa boa sem nenhuma discussão nem nada super ligada ao partido agora acho que a rede é que não conseguiu atingir um número suficiente para ter tempo de televisão capaz de segurar de sustentar uma campanha presidencial a Marina foi candidata pelo PV e agora foi pelo PSB ambos tinham algum tempo de televisão PV menos nós mais agora a rede tem quase nenhum tempo ela elegeu se não me engano cinco deputados cada deputado vale 2.5 segundos 2.5 segundos significa que quem elegeu cinco tem direito a 12, 13 segundos de televisão você precisa perguntar dois dias para ter um comercial de 30 e a televisão desde que mudou a regra eleitoral e a televisão deixou de ter aquele blocão no meio para ter só inserções a televisão que era um tiro passou a ser um tiro de bazuca na eleição quer dizer quem tem televisão passa a ser muito importante e acho que nas condições que ela tem hoje se eu a conheço ela é super inteligente super idônea enfim tem mil qualidades ela pode evitar de ser candidata para não ter que se expor a um número muito pequeno e como ela partiu de um número muito alto se ela tiver hoje 2% 3% ela pode ficar menor do que ela entrou na disputa existe aí um centro político que o Alckmin vai disputar e que vai ter outros candidatos quem que vai disputar com o Alckmin esse centro político é a Marina é o Meirelles quem são as pessoas eu acho que eu falei no início do programa que nós temos assim 3 grandes grupos que não é diferente do que tínhamos na eleição passada na eleição passada havia o PT havia o PSDB e houve Eduardo que depois foi substituído pela Marina o que eu acho que haverá na próxima eleição mais ou menos isso de novo o PT vai estar na hipótese tem Lula não tem Lula se tiver Lula é claro que ele é um ser extremamente político representativo enfim tem muitas qualidades e certamente estará jogando como um dos players principais mas como eu acho que não vai ter Lula e o PT vai portanto não tendo Lula ele tem a hipótese de apoiar o Ciro e catapultar o Ciro para uma disputa de verdade porque aí com o tempo de televisão do PT o Ciro passa a ser competitivo eu acho que ele muito competitivo ele tem algumas coisas bem fortes nordestinas mas é de São Paulo aliás vai ser interessante que vai manter uma disputa que vai ser a guerra de Pinda porque ele é de Pinda o Alckmin é de Pinda vai ficar os dois de Pinda a discutir então o Ciro seria agora se o PT lançar candidato e o Ciro for candidato eu acho que os dois juntos vão se anular vão ter 10, 12, 15, 7, 9 enfim mas se eu não temo mesmo vai ter que interromper só para completar aí nós vamos ter um grupo aqui com o Alckmin e vamos ter o grupo do governo federal que na minha visão é o Meirelles o candidato é o Meirelles na minha visão o Ciro costuma crescer quando ele fica em silêncio vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com Márcio França vice-governador de São Paulo voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com Márcio França vice-governador de São Paulo Márcio me ajuda a desfazer um mistério que me atormenta há muito tempo em todo o mundo países em crise costumam se socorrer do turismo regiões em crise o Brasil tem um potencial turístico gigantesco e muito mal baratado subaproveitado você foi secretário de turismo de São Paulo eu implantei a pasta não existe o que impede o Brasil de ter uma política de turismo decente é porque o ministério é usado como moeda moeda de troca desvalorizada na montagem de governo o que impede? primeiro precisa que você tenha divulgação adequada no exterior a gente tem dificuldade com algumas coisas básicas por exemplo o brasileiro tem dificuldade com o inglês e não temos turismo doméstico que um país desse tamanho também pode temos assim doméstico a Aparecida do Norte sozinha recebe mais turismo do que o Brasil inteiro só a Aparecida do Norte São Paulo por exemplo tem 70 cidades que são que recebem todos os anos nós temos 300 milhões de reais por ano no orçamento do estado que vai direto para 70 cidades e esse ano o governador autorizou nós ampliamos mais 140 cidades no projeto de lei que eu fiz lá atrás que agora foi aprovado pela Assembleia são cidades de interesse turístico seremos 210 cidades porque o turismo moderno não é mais encarado como apenas uma atividade de lazer ela é uma atividade econômica como você falou geração de emprego de renda enfim então as vezes a cidade a Grécia se livrou para o Rio e a Itália economia criativa quer dizer nós estamos montando escola de economia criativa que é gastronomia moda produção design enfim quer dizer toda essa volta que aconteceu aqui em São Paulo tem a ver com o que aconteceu na Europa também quer dizer a indústria vai comendo os empregos porque vai robotizando e você tem que encontrar outra alternativa o turismo é uma grande alternativa certamente bom vamos exercitar o nosso poder de síntese para completar a roda você tocou na nossa conversa anteriormente na necessidade de fortalecer partido queria pegar esse ponto do fortalecimento do partido e casar com o cenário eleitoral polarização PT e PSDB que domina o cenário político nacional desde 94 está na melhor das hipóteses em uma certa tensão PT por conta do destino jurídico do ex-presidente Lula e me parece que do PSDB por conta de uma competitividade na centro-direita eu queria um pouco se acha que pode ameaçar essa polarização como é que você está enxergando o cenário de 2014 dessa perspectiva de eventualmente novas forças aparecerem eu acho que os partidos de maneira geral tem um esgotamento porque eles não representam na verdade as pessoas as pessoas não se sentem representadas pelos partidos as filiações uma vez eu estava com o Eduardo na mesa Eduardo Campos sentado lá na casa dele e o filho dele falou pai vocês estão discutindo aí o partido enfim esse menino que agora já é adulto nem eu me sinto representado pelo que vocês estão falando aqui as pessoas não se sentem representadas pelos partidos eles não conseguem se identificar porque os partidos são fechados não tem um formato aberto nem só de filiação como também de direção de comando enfim então há uma dificuldade tem que ser aberta os movimentos sociais tem que participar de outra maneira não pode ser apenas uma manipulação tem que deixar aberto para que as pessoas entrem opinem e eles tem que ter recurso para poder fazer as coisas que eles pensam mas mesmo sem isso eles dominaram PT e PSDB dominaram são grandes partidos eu não estou tirando menosprezando não mas eu acho que assim esse modelo partidário está a merecer uma outra coisa só que nesse instante não há essa outra coisa porque a regra do jogo é essa e as pessoas tem que participar via partido aproveitando o gancho de participação dos jovens novas formas de participação o senhor falou muito de televisão 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 todos os políticos falam muito de televisão mas e redes sociais isso não está mudando a política é muito importante é um fator que vem crescendo a cada eleição você sente uma influência cada vez maior mas especialmente nas cidades que não tem televisão elas tem uma influência maior eu diria que a rede social hoje parte de 15 16 17% de intenções de voto que você mescla mas nunca se esqueça que na rede social já participa quem é politizado e portanto já tem um lado a gente as vezes somatiza porque você deleta quem é contra você e reforça só quem é você então você se acha o máximo olha eu tenho não sei quantos mil likes não sei o que e nem sempre aquilo reflete em voto no congresso nacional nós temos lá talvez 5 ou 6 exceções de gente eleita pelas redes sociais na assembleia legislativa acho que 1 ou 2 nas câmaras municipais em média 1 então é importante mais perto da televisão da força da televisão ainda não é o mais importante um dia será certamente Marcio estou mencionando isso porque o caso do Guarulhos aqui do Guti que está aqui conosco hoje foi típico quer dizer uma cidade grande que não tem televisão e basicamente pela rede social ele entrou no espaço e teve a maior vitória do Brasil com uma votação enorme vou falar justamente te perguntar justamente sobre isso você construiu um PSB que se olhar para trás há 10 anos não era tão forte assim em São Paulo você tem o PSDB hoje governa cidades muito importantes colégios eleitorais muito fortes tem Campinas enfim tem vários o que te dá de fato uma base de lançamento caso você venha disputar o governo eu te pergunto você estaria disposto a disputar o governo mesmo que seja com um candidato do PSDB como Zé Serra o próprio João Dória ou outro nome do PSDB claro eu não posso seria até uma surpresa para mim se o PSDB deixasse de ter candidato eles estão há tantos anos aqui no governo vou apoiar o Márcio França mas se eu puder é claro que eu quero tê-los também é importante seria muito importante mas eu vou reconhecer que é natural que eles também tenham uma candidatura agora o que também tem que reconhecer é que seria natural eu ser candidato porque afinal de contas se eu estou no exercício do cargo São Paulo o estado é de 1889 de lá para cá nesses 120 e tantos anos nunca um governador em exercício não se reelegeu por que eu não vou ser candidato pelo menos para tentar o governo não disputou alguns não disputaram mas os que disputaram se reelegeram porque a força do governo é fabulosa o estado é fabuloso quando você pega uma cidade de São Paulo aponta o dedo é impressionante você fala o que tem nessa cidade uma vez brincando com uma pessoa importante da política eu falei aqui em São Paulo não se colocar um dedo na cidade tem uma coisa especial aí apontou lá Tapiraí aqui no Alto Ribeiro o que tem em Tapiraí nós fomos lá ver Tapiraí é a principal produtora de gengibre do hemisfério sul quer dizer em cada lugar tem uma coisa assim então é uma honra para qualquer um poder disputar o governo de São Paulo eu fui prefeito da primeira cidade do Brasil de São Vicente com 350 mil habitantes uma cidade muito pobre com muita dificuldade para mim ser prefeito foi uma honra tremenda eu jamais pensaria em deixar a prefeitura aquilo para mim era uma coisa muito importante ser prefeito da minha cidade uma coisa que eu imagino a honra que tem o Dória de ser prefeito de São Paulo então vamos por aí governador nos blocos anteriores o senhor falou que uma vez que a pessoa se elege ela passa a ser político claro o Augusto perguntou agora há pouco se o senhor era político se considerava político o senhor respondeu afirmativamente aliás há pelo menos três décadas salvo engano eu sou advogado mas de profissão por outro lado as pesquisas de opinião todas elas mostram que a classe política está completamente desacreditada eu queria perguntar para o senhor o seguinte primeiro que motivo o eleitor tem ainda para acreditar na classe política e segundo o que é que o senhor acha de alguém que se elege dizendo ser gestor administrador e não político eu vou pela ordem das perguntas quando eu era deputado uma vez o presidente Michel Temer foi eleito presidente da câmara e antes de ser presidente eu falei presidente se por acaso você for eleito Michel na época eu fui contra ele porque nós tínhamos outro candidato mas eu falei se você for candidato me prometo uma coisa faça uma pesquisa bem feita no Brasil para demonstrar que não é verdade que as pessoas dizem que todos os políticos são mal vistos quando você fala o que você acha do congresso nacional quando eu era deputado se você perguntasse para minha mãe ela dizia o congresso eu acho péssimo horrível e tal e o Márcio Fran o Márcio Fran é bom ou seja os meus eleitores seguem o meu comportamento seguem a minha vida e a minha vida eles respeitam tanto é que a média de reeleição no congresso é 50% nas assembleias é 50% em algumas câmaras é mais que 50% então quando você julga o todo como eu votei num só os outros todos para mim são ruins eu votei em você então há uma falsa sensação que todo mundo é ruim não é verdade você vai ver que vai ter eleição de novo como eu falei agora o caso do Amazonas e vão se reeleger vários deputados vários vereadores vários prefeitos não é verdade que há uma coisa genérica contra a política é mais ou menos como se fala com a polícia a polícia é mal vista a polícia não é mal vista pelo contrário quando você tem uma necessidade você vai atrás da polícia você sabe da importância agora como você está pensando naqueles maus policiais você pode genericamente falar que você tem é contra a polícia eu acho que é ruim você ter um discurso de antipolítico porque não haverá solução no Brasil a política é a única fórmula correta das pessoas poderem decidir o voto não tem outra maneira o Churchill dizia que a democracia é o pior do sistema exceto os demais porque qual é o outro sistema que não vai ser o da eleição e o povo vai escolher os povos claro eu não fui nomeado não fiz concurso eu fui eleito eu coloco meu nome à disposição de novo de dois em dois anos de quatro em quatro anos esse congresso aí foi eleito pelo povo isso é bom lembrar claro quer dizer então assim há um pressuposto que todo mundo é machucado se você me perguntar hoje o que eu acho da política eu também acho ruim mas se você for analisar aquelas pessoas que seguem o meu comportamento eles geralmente acham positivo então eu acho que por exemplo vou dar um exemplo sempre que todo mundo fala mas se o governador Alckmin na eleição passada falar mas ele não tem aprovação a aprovação do governo é de 20% 30% sei lá quanto que era a aprovação do governo eu apostei o governador Alckmin é uma espécie de um conceito ele as pessoas mais humildes identificam ele pela simplicidade e as pessoas com mais condições de vida identificam ele como pessoa honesta esse binômio faz dele sempre imbatível em São Paulo bate eleição ele tem 60 70 80 pontos em cidades do interior tem 70 mas as pessoas não diziam que ele estava mal avaliado como é que ele se elege com essa votação então eu acho que há um equívoco na maneira de conduzir as perguntas das pesquisas e aí resulta que todo mundo parece que está sempre para baixo do tapete não é verdade existem maus políticos e é claro e eles então tomam conta do quadro como se todo mundo fosse mal político e até reitero uma coisa muitas vezes essas pessoas desonestas que estão usando a política para fazer um enriquecimento pessoal porque político nunca pode ser rico político de origem não pode ser rico a gente não ganha para ser rico o salário da gente é incompatível com alguém que é rico a não ser que você venha rico de família porque se você for rico da política é impossível com o que você ganha então as pessoas que são desonestas elas querem pegar uma carona na política para dar a entender que todo mundo é desse jeito e aí você desmoraliza o voto você desmoraliza a única chance que o eleitor tem que a pessoa comum tem de poder o voto dela valer o voto do mais pessoa mais rica da mais importante quer dizer é a única hora que de verdade cada um vale um só e pode votar assim e por isso que pessoas assim que ninguém espera se elegem ninguém espera eu tenho casos inúmeros casos na minha vida pessoal de pessoas que ninguém dava nada e foi lá e se elegeu o deputado federal contra pessoas super ricas que fizeram campanhas milionárias enfim pois é eu queria recuperar o senhor no intervalo falou que o Jair Bolsonaro se de fato migrar para o PEM terá um tempo de TV irrisório e que isso dificultará muito a campanha dele o senhor não aposta que ele tenha algum futuro na candidatura dele eu queria perguntar para o senhor se as redes sociais ele é um dos políticos que tem um fenômeno na internet etc então mesmo que ele enfim não avance com a candidatura dele qual que é o efeito de uma candidatura como essa com um discurso extremista assim um discurso que incita até a violência em determinados casos qual que é o ambiente que isso vai causar na eleição o que o senhor prevê não é o único não é o único até isso ele é verdade o que acontece a gente mais do que nunca a gente está em busca de conciliações eu acho e o Brasil que a gente espera para o futuro é um Brasil de conciliações que você possa abrir mão um pouco do que você pensa para que o outro pense um pouco diferente que você e você conviva botar o convívio dos contrários não é possível a gente não está precisando de gladiadores porque sinceramente você vai andar na rua um cara vai jogar um ovo vai jogar uma pedra quer dizer isso eu me lembro tempos atrás um amigo esteve em Damasco e falou para mim ah quando ele saiu de lá ele falou que ia acabar com a política lá ia ser direto povo com povo que ia decidir e tal quando eu vejo as cenas do que sobrou hoje em Damasco na Síria eu vejo que de fato acabou com a política porque não tem intermediações eu não gosto de você dou um tiro na tua cara quer dizer isso não é possível que seja assim não é racional que seja assim a conciliação o meio termo essa posição de equilíbrio é o que eu imagino que fará bem para o Brasil mas uma candidatura assim última pergunta então é só para na verdade querer entender do senhor o que a candidatura do Jair Bolsonaro pode provocar ainda que não no sentido de voto mas no debate vai provocar nada vai provocar lá um grupo de pessoas que momentaneamente ficam com ele nesse momento ele deixa de fazer ele tem uma vantagem ele evita que alguém mais à direita cresça porque ele também trava um pedaço da direita mas certamente o voto vai migrar para o centro porque a posição do Brasil é a posição do mundo 40% está à esquerda 40% está à direita e 20% do meio que decidem e sempre decidem com ponderação quem se colocar mais ao centro ganhará a eleição quem vai se colocar um minuto e meio queria te fazer uma pergunta nessa linha mesmo do tema que a Thaís está abordando não é hora de definir isso o Brasil tem tem gente de extrema direita tem gente de extrema esquerda todos têm direita ter o seu candidato aí disputar pelo voto e tal só que precisa acabar o radicalismo esse negócio de não conversar tratar com os seus torcedores até os torcedores de futebol convivem bem com times que são rivais históricos na política agora não se conversa essa maluquice você acha que isso vai acabar para acabar com isso precisa ter uma definição partidária mais clara é precisa ter posições mais claras do ponto de vista das candidaturas porque isso isso varia de acordo com a candidatura o que está faltando nesse instante é o PSDB fazer a definição da posição deles que é para permitir que esse centro se coloque e aí as posições vão se aglobar a partir deles e aí o governo federal terá o seu candidato o Alckmin será o candidato do PSDB na minha visão e haverá o candidato mais na posição mais ligado ao PT essas são as três posições é a cara você conversa direito e esquerda sem matizes é pelo menos assim não vai ter esse grau porque para quem está na vida pública há muitos anos eu perco eu ganho eu já perdi já ganhei mas eu continuo tendo relações a pessoa não passa a ser minha inimiga por conta disso eu também não passo a ter ódio da pessoa às vezes eu perco em uma posição e depois na outra vez eu ganho não é incomum acontecer isso acho que o Brasil vai procurar estabilidade estabilidade no Brasil tem um nome só e o nome do Alckmin infelizmente infelizmente o nosso tempo acabou eu agradeço a participação do Silvio Navarro do João Gabriel de Lima da Thais Bilenk do José Alberto Bombigui do Rafael Cortez e do nosso cartunista Paulo Caruso agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao vice-governador Márcio Franca Márcio muito obrigado parabéns pela entrevista sobretudo pela defesa enfática da atividade política exercida com dignidade e competência muito obrigado obrigado boa noite boa semana a todos e até a próxima segunda roda viva apoio